Uma oportunidade de aprender com quem sabe muito do assunto. Muita expectativa de quem viu os craques em campo e de quem conheceu os feitos que ficaram marcados na história. Cara, é uma oportunidade única. Nunca imaginei que meu filho ia poder passar por isso. Fico imaginando eu quando criança tivesse uma oportunidade dessa alegria que seria. Meu filho ficou a semana inteira ansioso e via mais pelo YouTube todos esses jogadores, não só na Bandeirantes, mas realmente atuando. Hoje tem a facilidade do YouTube, super feliz. E eu mais feliz ainda de pai coruja vendo o filho animado, jogando, se divertindo. E essas estrelas super humildes. Tá bacana demais esse evento, viu? Nossa, foi super legal. O Neto sempre quis vir. O Veloso eu conheci porque meu pai me falou, o Souza também, mas foi super legal ver ele. Olha, na primeira ideia de fazer o footcape no meu nome, eu não tava muito afim não, né, Marcio? Porque a minha vida já é tão boa, né? Tão maravilhosa, tão corrida, que eu achei que eu ia ter menos tempo com a família, né? Mas, pô, quando eu cheguei aqui e eu vi as crianças, 45 crianças, pais, mães. Eu vi o Augusto, o Chucha, que tá aqui do lado, me relembrei todos os momentos da minha vida, ver o meu filho, que tá ali, prestando atenção no professor, ter esse espaço tão maravilhoso do Oscar, que eu, quando criança, ficava vendo ele jogar na ponte preta, né? Então a vida vai, as energias vão se fortalecendo tanto, que eu fiquei, assim, muito feliz. Ah, é muito legal, né? Sabe que esse primeiro contato com a garotada que impressiona a gente? A gente vê um brilho nos olhos, né, das crianças. O menino até falou, pô, eu vi você na televisão ontem, agora você tá na minha frente, não dá pra acreditar, sabe? Então essa interação com a garotada é muito legal, o jeito que eles olham pra gente, assim, como um ídolo, né? Então é uma coisa que emociona a gente, de ver essa alegria, essa paixão da molecada. Pra gente sempre especial, e pra mim foi mais especial, o que eu tive aqui, não vou saber agora, sou muito ruim de data, Foi aqui que eu conheci o Neto e o Cascão pela primeira vez, eles, o Cascão era assessor de imprensa, o Neto era dirigente do Guarani, eles me contrataram. Então voltar aqui sempre foi especial, porque daqui foi um ponto de partida pra algo muito bacana que aconteceu na minha vida. E tá vindo aqui encontrar essa molecada, né, que, pô, a gente vê, e esse feedback deles é muito bom, né? Porque a maioria dos moleques falando pra gente, olha, a gente assiste vocês todos os dias, né? A gente acha que é um programa que só atinge mais o público adulto, né? A gente vê a molecada te olhando, assim, diferente, cara, é um prazer. Eu digo que você ir pra debaixo da terra, sem viver esse momento, sem passar tudo aquilo que você aprendeu no futebol pra essa juventude que tá surgindo agora, eu acho que é um desperdício e o Neto tá de parabéns por esse evento e essa iniciativa. O professor Gustavo Jorge foi o responsável pela metodologia de treinos. A gente tá acostumado com a ideia de trabalhar com os profissionais, mas eu vim de categoria de base, no meu começo de carreira na Faculdade de Educação Física eu tive escolinha de futebol, então eu tô voltando no tempo, tô realmente voltando no tempo aqui pra proporcionar, acho que o mais importante que a gente falou no começo, que eles brinquem de jogar futebol. Obviamente, tem uma construção, a sessão do treino, a divisão por idades, as questões das complexidades de acordo com a idade, mas a gente quer que eles passem um final de semana com a família de uma maneira extremamente agradável, se divertindo e que eles saiam daqui principalmente aprendendo um pouco mais do que foi o Crack Neto, do que foi a história do Crack Neto dentro do futebol brasileiro. Eu quero ser ponta-esquerda, né? É meu sonho ser um jogador de futebol, desde pequenininho. Desde os meus três anos eu comecei a jogar. Aí virou assim, está sendo um sonho pra mim vir pra cá, jogar, conhecer o Souza, o Veloso e o Neto. Está sendo muito legal e tem muito moleque bom de bola. E eu gostei de jogar com eles. Mais de 150 pessoas participaram do evento com os nossos craques. E pra eles, pais e crianças, estar aqui foi uma experiência muito além do futebol. Está sendo muito legal, né? Lógico que sou um intruso aqui, porque de palmeirense tem eu e mais um só aí. Mas está sendo uma experiência muito legal, as crianças estão adorando. E elas olham pra eles com um olhar de que experiência bacana. Até agora, uma das melhores experiências da minha vida. O que vocês sabem da história do Neto jogando pelo Corinthians? Eu sei que foi uma história que ele jogou muito no Corinthians também. Ele rodou vários clubes em São Paulo. É, eu sei o que ele falou. Eu sei que ele batia muito bem as faltas. Ele é minha inspiração pra bater falta. Ah, é legal, pô. Você fica vendo seu pai lá, tirando foto de todo mundo e tal. Você pensa, ó, um dia eu vou querer ser que nem ele, né, tudo. Tirar foto de todo mundo, todo mundo conhecer e tal. É legal, legal. Estou amando. O que você gostou mais até agora? Do futebol. Eu queria dar um conselho pra todos os pais. A primeira coisa que ele tem que fazer, sabe o que é? Saber perder. Se ele não souber perder, ele não vai ser jogador. O que você acha que ele tem que fazer, sabe o que é?